Música Para conter o avanço do novo coronavírus COVID-19 no município de Itabuna, a Prefeitura de Itabuna publicou nesta quarta-feira, dia 20, o Decreto 13.669, que prorroga a medida do toque de recolher, estabelecendo limites à locomoção de pessoas. O Decreto, que já está em vigor desde o dia 12 de maio, determina o confinamento domiciliar obrigatório em todo o município de Itabuna, das 8 horas da noite às 5 da manhã. Nesse período, fica proibida a circulação e a permanência de pessoas nos parques, praças públicas municipais, ruas e logradouros. De acordo com o Decreto, somente poderão funcionar das 8 horas da noite às 5 da manhã, as farmácias 24 horas, delíveres de alimentação e medicamentos e estabelecimentos de enfrentamento do COVID-19, hospitais, unidades básicas de saúde, culpas, forças policiais e serviços de defesa pública e patrimonial. Segundo a Prefeitura de Itabuna, para evitar o descumprimento do decreto, os motoboys que fazem delíveres já estão sendo cadastrados. Segundo a Prefeitura de Itabuna, para evitar o descumprimento do decreto, Obrigado.